Alô você, a gente tá dentro do Alphacom, galera, e um pedido aí que me fizeram muito é a projeção das polícias militares que a gente tem esse ano, 2020, né, que tá previsto pra sair. Lógico, a gente tem muitos concursos de Estado, a gente, lembrando, né, galera, a gente fica na mão dos governadores. Os previstos são aqueles que a gente tem 90% de chances de sair, mas existem aqueles que você não prevê que ele explode na tua cara. Outros, a gente faz a previsão e demora pra sair, mas uma hora vem. Um grande exemplo foi a polícia militar do Paraná, que a gente vai falar nele agora. O que acontece? Demorou bastante pra sair, mas quando saiu, saiu com vaga pra caramba. A grande pergunta é, você que é mais jovem, né, as polícias militares tem lá a trava até os 30 anos, geralmente, algumas até os 31 anos, algumas polícias estão batalhando pra jogar pra 35 anos na idade 1, mas por enquanto a regra geral é 30 anos. Nós dividimos entre soldado, né, entrada por praça e oficial, mas a grande maioria da galera aí, voa mesmo, é nos concursos para soldado. Tem muita oportunidade também nessa época de crise aí. O que a gente vai trazer pra vocês agora? Nós vamos trazer uma coisa básica. Vou mostrar pra vocês os editais e por que algumas polícias militares estão mais voltadas pra concurso de carreiras policiais em geral. Por exemplo, algumas matérias empatam aí com Polícia Federal e Rodoviária, se você for olhar mais clinicamente. E algumas outras você tá mais próximo de concurso como a ESA. Ah, Evandro, mas por quê? Bom ver as matérias aqui, ó. A primeira coisa que eu trouxe pra você aqui é o prognóstico aí que você vai tá dando uma olhadinha pra gente, que são as polícias militares, tá? Que estão previstos pra sair agora em 2020. Ó, o primeiro conjunto que eu trouxe aí foi a Polícia Militar do Paraná. Lembrando, galera, saiu 2.400 vagas, chama mais, tá? Pode confiar. Passei o último concurso da Polícia Militar do Paraná aqui. Vivenciei o primeiro colocado do Alphacom, do Bombeiro, do Soldado, Feminino. Então a gente tem amplo conhecimento acerca desse concurso. E a banca veio full par. Uma banca muito conhecida aqui no Paraná. Hoje os nossos professores são bem especializados. Bem, cai língua portuguesa, raciocinológico, matemático, geografia, história, informática, legislação, EEC, redação. Galera, concurso aí mais voltado pra quem faz ESA mesmo ou pra quem tá profissionalizado em PMs de nível médio. Algumas PMs estão pedindo nível superior, inclusive, né? Visto aí em Santa Catarina. Então, se a língua portuguesa geral cai pra todos os concursos, raciocinológico é bem comum. História e geografia já é mesmo concurso com cunho de nível médio, tá? E você vem aí com legislação da ECA. Não tem problema, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pega... Nós temos ótimos professores na plataforma que vão te absorver. E redação, cara. Tem que fazer aqui em redação. Nenhum policial pode entrar mais sem saber escrever. Isso aí tá por fora. A PM oficial. Aí você vê um núcleo quando sai PM oficial. Nesse caso aí é São Paulo, né? Que é o Barro Branco. Cara, é embaçado. Por que que é embaçado, Evandro? Porque, ó, você tem ali história, filosofia, sociologia, geografia, língua portuguesa, interpretação de texto, língua inglesa ou espanhola, matemática, física, química, biologia, noções de administração pública, noções básicas de informática. Cara, é nível... Eu não vou ser leviando. É nível... Você tá estudando pra pré-vestibular pesado. Tanto que tem meninos que... Eu até brinco, né? Que não... Eles não obtêm sucesso com pré-vestibular de medicina. Eu sei que eu já fui um dos donos do colégio alfa aqui. Eles não obtêm sucesso em medicina. Eles voam em oficiais da Polícia Militar. Porque também é um cargo excepcional. Chega coronel e é um cargo de muito respeito. Ok? Beleza. A gente vai avançando aí, ó. Esses dois aí estão pra esse ano. A gente... Estão com o postal aberto. A gente tem aí também previstos. A PM do Amazonas, a PM Pará e a PM Tocantins. Esses estão pré-vistos pra 2020. Aí vamos lá ver o núcleo de matérias do IPM Amazonas. Língua portuguesa, matemática, geografia do Brasil e Amazonas. A história do Brasil e Amazonas. Muito comum isso em estados. Por que é muito comum? Porque eles fazem essa segmentação. Lógico, galera, ninguém vai afirmar abertamente. Mas eles querem os estudantes e as pessoas que moram no local. Só que, óbvio, hoje em dia tá profissionalizado. Você viaja e você já tem um bus de matéria. Você copia. Tanto que nós estamos pegando os professores regionalizados pra dentro da plataforma. Então não é o mesmo curso da PM da Bahia, que você vai viajar da PM do Amazonas, que você vai viajar da PM do Rio. Nós estamos pegando os professores locais porque eles têm essa expertise. O que é isso? Os caras já dão aula em pré-vestibular nesses locais dessas matérias há muito tempo. A gente pede profissional pronto, tá? Aí você tem lá, PM Pará. Esse aí faz explodir lá no Pará. Língua portuguesa, matemática, geografia e história. Vem, Evandro. Tem alguma coisa a ver em cima? Tem. Geografia e história caem lá em cima. Matemática também, língua portuguesa também. Quem faz a Amazônia faz Pará, com exceção a da matéria aí, que é a história do Amazonas e do Brasil, que a gente anexa, né? Porque a pessoa vai ter que te dar duas matérias a mais. PM Tocantins. Olha aí que curioso a PM Tocantins. Língua portuguesa, raciocina atualidades e conhecimentos regionais. Nada mais que geopolítica, tá? Informática, condicional penal humanos. Direito penal militar. Tem que levar em normas pertencentes à PM, a do Tocantins, que nada mais é pro reino que interno, né? O regulamento interno da RBTM também, da Polícia Militar lá. Então, basicamente, eu tenho um núcleo de matérias aqui, que é língua portuguesa, raciocina. Atualidades e conhecimentos regionais, eu vou chamar de geopolítica mesmo, tá? É informática. Direito constitucional, direito penal e direitos humanos é núcleo de Polícia Federal e Rodoviária. Já não é núcleo da PM do Pará e da PM da Amazônia. Não que você não possa fazer. Você vai ter que agregar duas matérias. E penal militar, que é bem específico, né? É sacanagem não vir penal e processo penal militar em todos os concursos da Polícia Militar, porque os soldados da Polícia Militar eram pra saber e o regimento interno, que é óbvio, tem que ter, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui também a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O pessoal tava falando. Luan, mas será que com a crise vai sair a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Vai. Polícia Militar e Polícia Civil saem, porque polícias sempre vão sair, independente da situação. Você tem Língua Portuguesa, Geografia e História, Sociologia, Direitos Humanos, Legislação de Trânsito e Informática. Galera, nível médio. Nível médio e até porque o oficial de lá pede direito. Então, já as matérias de direito estão específicas para a galera de lá. PM, Soldado de São Paulo. Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História, Informática, Administração Pública e Constituição do Estado de São Paulo. Galera, a PM de São Paulo sai todo ano. Então, a galera já tá profissionalizada em fazer PM de São Paulo. Não tem muito mistério em Constituição do Estado de São Paulo e Administração Pública. Bem tranquilo também. E a gente vai aqui também pros previstos PM do Goiás. Cara, o PM do Goiás, ele pede Língua Portuguesa, Realidade Ética, Social, História, Geografia, Cultura, Política, Economia do Estado de Goiás. Lembra que eu te falei que eles são bairristas? É isso mesmo, tá? Penal, Constitucional, Processo Penal Administrativo, Núcleo de Matérias de Direito, que cai muito na Polícia Federal Rodoviária. Não cai naquelas outras militares. Direito Penal Militar e Legislação Extravagante. Aí você tem agora, que a galera da região lá tá louca com essa daqui, que é a Polícia Militar do Piauí. Língua Portuguesa e Matemática, Conhecimento Gerais e Informática, Legislação da PM do Piauí. E, cara, essa legislação, quando eu falo legislação do PM, é o RDPM, Regulamento Interno, aqueles regulamentos da Polícia Militar. Tanto que, lembra, eu tô pegando, nós estamos contratando professores da região, porque o cara já faz isso nos cursos da região e já trabalham muito bem com isso há muitos anos. Então, a gente traz um profissional profissionalizado. Então, se você tem 26 estados do DF, nós vamos ter 26 professores mais o DF, que são 27, com legislação diferente. Cada um do seu estado. Ninguém faz isso, só a gente, tá? É, Constituição do Piauí, Código Penal Brasileiro e Direitos Humanos. Quando eu falo Código Penal Brasileiro, eu digo, ó, o Direito Penal é foda, né? Não segmenta, é meio que TUDEX. Então, a gente tem que meio que criar uma segmentação ali pra adivinhar o que cai. Isso aí, gente, é muito bom, porque o Código Penal é muito extenso, beleza? E aí, quando a gente olha isso tudo, a grande pergunta é assim, mas dá pra fazer todos os concursos de PM? Cara, eu vou te dar uma dica fundamental e essencial. Nós estamos aí com a Polícia Militar do Paraná Aberto e a PM de São Paulo, Oficial Aberto. Uma coisa não se comunica muito bem com a outra. Apesar de ter matérias muito parecidas, Oficial é mais nível de pré-vestibular. Cara, você vai ter que fundar a cara no Barro Branco, estudar até derreter, porque lá é difícil. A PM do Paraná já é diferente, cara. 2.400 vagas, vai classificar muita gente e sempre entra mais que o número de vagas. O último concurso teve oito turmas, entrou todo mundo que classificou. PM do Amazonas e PM do Pará são muito parecidos, tá? PM do Amazonas e PM do Pará, mesmo núcleo de matéria. Assim como também você vai pegar PM do Rio e do Janeiro, PM do Amazonas e PM do Pará e PM do Rio, muito parecido. Você vai pegar também, junto com esse núcleo que eu falei aí, a Polícia Militar do Piauí, tá? Porque aí você vai acrescentar uma coisa ou outra, mas há um núcleo de que você vai só aumentar o núcleo ali. Apesar que as matérias que caem mesmo, História e Geografia, e você tem o restante da parte básica, que é Português e Matemática, eu acho que são as que você deve focar nesse primeiro momento. Então, Evandro, eu quero viajar. Faça a Polícia Militar do Paraná uma excelente oportunidade. Língua Portuguesa, Raciocínio, Geografia, História, Informática, Legislação e Redação. Evandro, vale a pena morar no Paraná? Vale de sobra. O custo de vida aqui é muito bom, principalmente você aqui de fora. Meu conselho, faça concurso pra concorrer a vagas regionais. Faça aqui pra Cascador, no Paraná, faça pras vagas. Tem muita cidade boa, Tolino, Milhaneira, que você trabalha e consegue viver muito bem com o salário, ok? Eu separei uma outra coisa pra vocês aqui, que é muito bacana. O que foi? A galera sempre me pergunta, né, porque vocês vão constantemente, o que vocês fazem? Vocês vão direto na... Vocês costumam voar direto, eu não sou mais, né? Fala, putz, cara, o custo tá caro, cara. Os custos do Alphacom não são caros, galera. Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, que é o seguinte, ó. Quando você entra na plataforma do Alphacom, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, quando você entra basicamente na plataforma do Alphacom, o que que você faz? Ó, tem a plataforma do Alphacom aqui. Eu digitei pra vocês aí, Polícia Militar. Ó, vocês repararam que lá nesse quadradinho lá em cima tá... Opa, tá... acho que não tá aparecendo aqui, né? Mas lá na busca, na pesquisa, tá lá, Polícia Militar, lá em cima. Você digita Polícia Militar naquele... Naquele... naquela lupinha que aparece ali. Deixa eu ver se eu faço essa lupa aparecer aqui. Pera aí. Opa. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Você digita na lupa ali, não consegui fazer aparecer aqui, deixa eu ver. Não consegui fazer. Mas a lupinha tá ali em cima, tá? Em cima do 400 ali, 1902. Você digita pro Polícia Militar do Paraná, o PMPR vai aparecer aí pra você. Olha só, Polícia Militar do Paraná, super combo, né? Que você tem o soldado da Polícia Militar do Paraná, mais uma série de coisas, materiais, umas coisas legais e você tem aqui, ó, o curso... A galera me perguntou por que tá PM e BM Paraná, os dois. Porque o conteúdo é exatamente o mesmo. Não dá nada, o mesmo edital. Cara, sem desconto, tá 543, 8 de 67 reais. Estrada de sacanagem, né? Aqui não tem dinheiro pra pagar, estrada de sacanagem. É óbvio que você tem. E o que que você faz? Dividindo um cartão, tá no boleto, a gente não divide aqui, é só um cartão de crédito. Se você não tem cartão, pô, útil ali pra estudar, cara. Pede pra mamãe, pra papai, pra gente, mas pra antecipado. E você ainda consegue um desconto aí, pegar a campanha. E você tem o combo da Polícia Militar do Paraná, que vai com material didático. Isso é muito bacana. Aí você abre o curso. Na hora que você bate aqui, ó, você abre o curso do combo, você vê a descrição. Você consegue ver os professores que você vai trabalhar. Ó, tem os seus professores. Você pode fazer perguntas, tem as avaliações. Tem o que vem no curso, ó. Aí, ó, o colaborador já te chama quando você entra, tá vendo? Essa caixinha aqui, ó lá, ó. Por favor, digite uma mensagem. É a Fabrícia Decol que tá aqui, a nossa consultora, que tá perguntando se você precisa de ajuda. Se você precisar de ajuda, você pode ir lá. Ou você pode comprar direto pelo portal, tá? Você pode investir direto. Pode confiar. Tem todas as matérias. E mais, plano de estudo que tá entrando agora pra todos e otimização dos estudos. É uma coisa diferenciada. Se você quiser, por exemplo, a PM Piauí, é só você digitar lá em cima. PM Piauí, você vai ver também, ó. PM Piauí. Tem oficial, soldado da Polícia Militar. Olha aí, o curso tá bem mais barato. Aí a galera pergunta, Ivano, mas vai... Quando a gente tá aberto, vai atualizar? Cara, a gente já atualiza, tá? Não sei se a gente tá aberto, se a gente é matéria nova, mas se vier alguma coisa que precisa de um pouco mais de suporte, a gente também vai lá e ajuda você. Então a plataforma do Alphacom tá aí. Os cursos são... Esses aqui são os regulares. São ótimos os cursos regulares, tá? Ótimos. Pode confiar. Lógico, tem o Sou Mais. Tem curso aqui. Você tem mais recursos. Você pode pesquisar na plataforma. Sempre tem um desconto legal pra você. Mas a minha dica aí, invista em você. Ivano, vale a pena fazer pra Polícia Militar? Cara, eu fiquei da Polícia Militar de 1998 até 2007, está no Rio de Janeiro. E informou o homem que eu sou hoje. Vale muito a pena. Faz o seguinte. Se inscreve aqui no canal do Alphacom. Deixa seu comentário, mas não deixa de ir na plataforma. E outra, se você for ver, tem muitos cursos gratuitos lá. Se inscreve no curso gratuito. Dá uma olhadinha lá no conteúdo. Se apaixona por ele. Ivano, o Estudar em Casa funciona? Funciona. Eu tô aqui hoje gravando no meu Home Studio. Tive um prazer de gravar Polícia Militar pra vocês. Vale muito a pena gravar de casa. Vale muito a pena também você estudar de casa. Compre o seu computador. Bote uma mesinha. Bote o seu cantinho de estudo. E me atacar. Cara, por mais simples que seja, o seu local de estudo tem que ser chamado do seu tempo. Porque é isso que vai mudar efetivamente a sua vida. Fica com Deus. Forte abraço. E alô você.